Enquanto as equipes se enfrentavam no gramado, um batalhão estava por trás das câmeras. Cinegrafistas, o pessoal do apoio técnico, repórteres, narradores. Todo mundo trabalhando para levar aos telespectadores da TV Itararé todas as emoções da partida. Na narração, uma voz bastante conhecida. Paulo Roberto aproveitou para matar as saudades das transmissões, já que o futebol profissional deu um tempo e só volta no ano que vem. Eu lhe confesso que me sinto da mesma forma como se eu estivesse em uma decisão de campeonato paraibano. Para mim é a mesma coisa, é um jogo a mais e a dedicação não só minha, mas da equipe inteira é absolutamente a mesma. Em mais uma edição, a Supercopa Dura Plaste de Futebol de Pelada, Taça TV Itararé ganhou uma nova casa. Pela primeira vez as partidas decisivas serão disputadas no estádio Presidente Vargas. Em uma parceria com o Treze Futebol Clube. Nós não temos só profissional, nós estamos fazendo pelo futebol de Campina. Não vai faltar incentivo da nossa parte, da diretoria do Treze, como também para o futebol todinho de Campina Grande. Tanto amador como profissional. Nós estamos de portões abertos, não é só a equipe do Treze, não. É o seu patrimônio e tudo que nos dispõe aqui está à vontade do futebol de Campina Grande. E para quem curte a Copa de Pelada, já vai se preparando. Ano que vem tem muita novidade chegando. Agradecemos inclusive a Prefeitura que sempre nos cedeu gentilmente lá a Vila Olímpica, a torcida do Zé Pinheiro, do Monte Castelo, os clubes que sempre estiveram juntos lá conosco. Mas aí o processo vai evoluindo e agora o presidente Vargas abriu as portas para que a gente fizesse a transmissão a partir daqui. E o ano que vem nós queremos modificar mais ainda. Nós queremos atrair mais clubes jovens. Então nós queremos que o Campinense, o Treze, se juntem à TV Itararé para que possamos realizar uma Copa Sub-18. A Copa Sub-18 com a presença dos clubes profissionais de Campina Grande e dos clubes amadores da nossa cidade. Então eu acho que vai ser uma nova roupagem da Copa de Peladas de Campina Grande.